A CIDADE NO BRASIL 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 ACIDADE NO BRASIL FUNDADOS CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PRINCE COULD BEFUND TO INSPIRE COULD BEFUND COULD BEFUND A CIDADE NO BRASIL Anessuh A CIDADE NO BRASIL COULD BEFUS WEFUND IDs da pessoa mas e tudo o que não estresse de lanche está escrutiné bom atos da busca documento na cota sustancia ele constrecia de lanche ando a base em vez de tomar em mensagem na outra harry bachê e costum a poner em berriê na igreja e hecho uma nota forwa de bom mandatário eu posso ainda poder repetir aqui não me respeita tudo mandatário me pular que está a simpatizando politicamente permitas sigur se cosita nanta sintabo tem que respeitar na função antonio de avisa nota net tipo o mira bom mandatário não maneira denigrante da sinta ridiculizar ambu personalidade anton e amabou um mentiroso etc agora maneira bacá vispica agora e misturam a diferença eu ponho umbanda antor padrões solucion se paiva solucion nós nós estamos de diferença da opinião banda pelo um cozinho está com isso antes de nos daqueles querpe tamten com a oportunidade e reconhecê-nos pacienta e solucionar é problema com um grupo grande com tabibade com cultura de medo sem que expressar um definitivamente que eu tô passando não e é isso ok não se compreende também mas o fungão e hende a voz ante uma persona também se canos com um também te quero para explicar em meta um dia mais difusão e hende kiko tabustamieta quem poiga cerca bustam que momento na poiga cerca bustam por meio conosco baila e senhora conforme no estatuto não nos pode atender tour of nos por acercar goberno para tudo o que tem a ver com vivienda em general terreno turcos pero no que nos afogas riba che tá castan de pueblo e hende na antigo e propósito que não por acumprir a casa anto de uma maneira ou outro e se não asso de anto e cita nos meta principal com este regla e assunto e anto a base de sei na camina mercei se bom mira documento na engenho na conta presenta na bo o problema na de índole grande manera agora aqui dentro temporada de dicembre aqui macha e amada botar ranha de enenho na cuta ranha um carta registrada na casa se nunca anteriormente bisanam com ante um debe anta bisanam com bote un debe cuantioso anto simbolo firme em menaça para cair como temos a edificação se atuou pigente querer me o pileta firma ato despesta limusca ayudo con lagrimada um no nome se firme no nome se acuerda com ele anto agora que me tem visita que acerca com a soli cota e ministério social tipo fórmula se bom tá um rende que não paga um abogado bota bai inando bota bai promena balas incantor bota toma um o idrai de boa entrada anual que mande de casa que eu tenho toma de dois mil e de sete ou dois mil e sete cabe passa ando com e papeleio e bota bai social azacan ato inang bota bai pedi simbolo mina remarque pa um abogado pro deyo anto ori bota lagu abogado assistivo simbo entrado tapas o net ecransi um e decoto cobra um sueldo mínimo tipo fórmula conanda manda e petição para departamento de justiça anto sina aproveitam e bote um defensa posso querer me opiende tabira infeliz de bico namo de um maneira para raios defensa e enquanto é aquela ela que me tá explica agora aqui tá copiar no mestre que ela explica su pueblo quita su de beber tanto quita su de retina anto assine e um polêmica não conta vira monstruoso para sombra na camina e tem a solução para tour e costan cunhende tabisa cuta incorrecto cuta passa de comunidade ok nós tem um um invitado a estudia por bom e que sim e que puntra então mantém a senhora marian pape de dimensão engenhe sua meta simbo não pode chegar no abogado vou por tomar contacto com o ministério de s.a.w. pero ombudsman também tem um rol de poder chegar a ser que ombudsman também tem um tipo de caso na senhora é que o momento um cidadão pode chegar a ser que o defensor do povo é problema e não está que se é problema como tinta rea straight contra a fundação casa popular e não tem autoridade para intervenir pero se vai atender com o governo então é um ministro negligenciado de atender bom caso então é um exercício fácil pois é um trabalho na defesa ah, sim, então é para atender via de um ministro e para atender o assunto mas outra coisa que me segue trazendo lento que põe um ênfase sobre o assunto aqui assunto de vivienda, a fundação casa popular é tarea de manejo ok, mas é responsabilidade de intercadena de casas em particular para o povo se é terreno é responsabilidade primordial é que quer dizer que atualmente seja o ministro de tráfico, transporte e planificação urbana então, eu vou pedir um queijo, por exemplo, se tem que ver com o FKP então, portar netamente... FKP, você não tem nada, não tem nada, é repetir o que está bom do lua ah pois, ombra, não tem um instituto imparcial de tudo o que nos abogam então, o FKP, tem um clark, um comércio específico com o assunto de pueblo tocante vivienda pois, então, onde costam, de maneira, senhor Kate Calo, o capitão Silante básico, fundamental de todo o país então, para mojar um outro vista, derriba um problema bom, esse tem um instituto neutral então, de instituto neutral, e não se explica então, tem um comissão, então, pode agregar o FKP, então, o FKP, então, o FKP, então, o FKP está contra o PANAN e o FKP está contra o PANAN, e o FKP está contra o PANAN e o FKP, então, o FKP, então, eu vou pedir um manejo de uma ministra que eu vou pedir um comissão mas não senti nada e não sou, nada com a ciência não foi a comissão da metamarrada e o ministro encarga então, há um... camina junto, nós também engrandecer um país, riba e área aqui, que está tão necessário. É coisa que não importa coisa de um grande só. É uma coisa de población, de barrio, de nós turmas de unificar três e nós ideias lá em frente. Então, hoje, o ministro está luz, para sombra, é uma coisa que a gente está cargando. Mas o ministro, lamentávelmente, não compreende o mensagem de fundação. Gente, nós não estamos tomando mal, porque a gente tem um pregurativo, mas só se nós seguimos de nossa maneira, então nós queremos ir com o nosso outro caminho. Sim, sim. O que está de águia? Sim, agora a senhora Mariana, a papia, me recebeu uma comissão, um claro, uma comissão que está atendendo queijo. Nós temos bastante anos de visar, de gritar, de tratar e explicar. Nós governantes, o nosso próprio governo aqui só, que é um país que mestre tem um instituto que regula o direito não-humano. É uma recomendação da Comissão Internacional para o Direito de Muitos na Geneva, na União Europeia, que basta, segundo um dia, oito anos passaram, não tem repetido que o nosso país recebeu um instituto, assim, não passou para nós, pode repetir o momento, que a vivenda, habitat, é um direito básico humano. Então, pode ser forte instituto, e pode ser comissão de queijo para atender um nível mais amplio. o tipo de problema que tem de haver com o direito da nossa população, do direito humano. Lamentablemente, o tipo de instituto não está bem, não está instalando, então, é uma indicação com o governante, gobernação, para pensar e atender com o direito humano. Então, nós temos que mantém um testemunho, que a gente tem uma semana passada em caia de outra banda, Hopi, então, é triste. Então, nossa loucura, que tem instituto internacional, pessoas do reino, que tem monitor esse tipo de custo aqui. Passou nosso papel aqui no local, mas não tem dia também. Então, tem um momento, que o nosso governante, nós governamos, não tem uma recomendação negativa, então, tem vergonha e coisas de lutar, se o mundo necessário com o nosso atender de caso aqui, o aspecto básico humano, a maneira da vivienda. Então, nós temos que repetir, não está lá ainda, instituir esse tipo de organização aqui, comissão de queijo, então, é um trabalho para criticar, é um trabalho para nos remarque, remarque, não criticou o Botarras. Ok. Nós temos um espaço comercial, e nós estamos comendo gastando a produção a receber e tambor, com uma outra... Ah, é esse bem? Ok. Muita? A queira tu, a queira tu? Senhora, te acolha a nossa media parte, que se não tem tempo. Está saindo, né? Está que te parte gracioso, a ser a esta Inca. Ministro, não tem ganho, não está na hora. Não sei o que faz o espaço comercial, não está bem? Nós temos um testemunho vivo, aqui, tanto, com a fundação, e a gente, ajuda, ofta ajudando, e a pessoa aqui. Peace, não está bem, segui conosco. Uh, mercei, no Sibir, ei, 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 ei. E aí, ei, 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 ola.